Tomou posse aqui no estado do Pará a primeira cacique mulher do povo, Caiapó. Aos 37 anos de idade, ela vai liderar uma comunidade no município de Ourilândia do Norte. Esse é um importante avanço para as mulheres indígenas. E o Luiz Otávio Lucas traz os detalhes pra gente. A cerimônia reuniu diversas lideranças indígenas do Pará e Mato Grosso. Cocônia Iti Caiapó é filha do ex-cacique Beba Iti Caiapó e neta do falecido cacique Tutupombo. Ela tem 37 anos e vai comandar a comunidade que fica localizada em Águas Claras, em Ourilândia do Norte, no sudeste paraense. A representante já atua há anos na região e vem de uma longa linhagem de caciques. O evento contou com a participação de várias mulheres da comunidade que acompanharam a nova cacique durante o ritual de entrega de faixa e danças tradicionais caiapó. A coordenadora da FUNAI na região, Ecaiapó, também participou da cerimônia e declarou que a posse de uma mulher é um ato revolucionário e significativo na luta pela igualdade de gênero. Os povos originais da região afirmaram na posse que ela traz consigo uma visão de união, justiça e preservação cultural. Luiz Otávio Lucas para o Jornal Cultura. O Jornal Cultura.